Boa noite, tudo bem? Vamos que vamos começar a segunda rodada de Sonic. Beleza, beleza? Tá? E já deixa aquela curtida, se inscreva no canal, tamo junto, vamos que vamos. Então pesada, o que temos aqui é Silvânia, Silvânia Castle Zona. Beleza, beleza? Aí temos episódio metal, beleza, beleza? Por enquanto é só esses dois, né? Então, vamos no Silvânia, Silvânia Castle Zona. Vamos que vamos. Essa aqui. Essa aqui já fui ontem e passei, vamos, 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 no segundo estágio. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos trabalhar em grupo aí. Beleza, beleza. Beleza. É, aqui, velho, aqui, aqui é só nadando, cara. Piá, zaga, aqui é só nadando mesmo. Aqui é só nadando mesmo. Ai, caramba. Ah, sobrevivi. Ufa! Caraca, piazada. Essa foi por pouco. Vamos, vamos trabalhar em grupo aqui mais uma vez. Vamos, vamos ficar. Beleza. Opa, opa. Eu sei que o nome desse camarada aí. O que faz? Desde... O primeiro Sonic que eu joguei foi em 2000, cara. Ixi. Eu sou velhão para... Para um cacete mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Porra, bicho. Nossa. Beleza. Vamos trabalhar em dupla. Vamos lá. Vamos trabalhar em dupla. Em dupla. Em dupla. Em dupla. É porque essa parada aqui é muito profunda, velho. Vamos lá. Oh, 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 oh. Ai, oi, oi, cacete. Beleza. segura beleza nossa ele tem muita dificuldade eu não tô muito bem acostumado a pular aí eu sou mar se tem peixe aqui no bagulho pode ser mar olha gafo olha gafo olha gafo vamos lá um camarada a parada a parada tipo ela vão subir a já tô ligado como funciona essa parada aqui beleza passei ea 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 e a 39 e é tem que ação combo um grande encontrou pressione x de limite jump wonder water water é água beleza e vamos lá e saideira e vamos que vamos e agora mesmo mole mole ramon rame vamos que vamos porra bicho tubo o bagulho tá a religião pra caramba aqui e aí caiu vamos lá cara que tesão pia nossa pia que tesão a trabalhar em grupo aqui é se você vê se você vê como como eu tô ficando velho né hoje em dia hoje hoje em dia os adultos são tudo individual né é o tempo passa para ouro é a vida faz parte ai e e e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e não e a já tu já tu tô ligado não funciona só para ele e o papo sobre essa parada aí sobre essa parada só para essa parada aqui tá então trabalhar trabalhar em equipe é porque ele cansou o putz grilo a nossa velho a gente vai conseguir beleza e isso beleza 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 e a moleque aí hein eu não estou tão eu não estou tão enferrujado assim aí um tubo um pp ele cansa velho o grilo eu acho que o nome dele é o táfio eu acho que acho que se eu não me engano o nome dele é o tázio né não 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 é ser um do que tá o das mania amando ele é tipo assim é essa aqui é mais difícil eu sei se quiser tem tem essa opção aqui e aí beleza achei a saída e não não beleza gente eu não sei eu não sei se eu coloquei em um fácil difícil não sei é que faz desde que do jogo dos dois mil que que eu não jogo esse jogo bem pelo que eu me lembro né o beleza beleza ai ai essa é um sony que o sony que quando tem que ter essa parada de espinho putz grilo a bosta vai e ele tem força não não ele não tem força velho e aí vamos lá ah ai oh fiat putz caraca essa é essa essa fase aqui é um pé no saco velho tá beleza o camarada contra um trabalhar não 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 a calma aí o cego putz é essa 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 parte que eu me lasquei vamos lá o 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 bosta 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 e e e ele pula ele não pula alto o o o o o camarada já vai voltar já velho como que eu vou consegui 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 yes beleza 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 então pesada por enquanto é só beleza muito obrigado por tudo é tamo junto beleza é um bom sábado tchau 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 tchau